Tá errando? Mano, eu vou colocar um negócio ali, mas eu não tô... Eu vou ficar escrevendo aqui. Tá. Eu não tô menosprezando não, viu, cara? Porque, inclusive, você fez um belo combo lá. Aí, tipo assim, o cara colocou... Comparando, tipo, o seu jogo com o jogo do Caso Noco, mano. Ou do Saco Noco. Como assim? O cara é louco. Ah! O cara é louco. O Saco Noco foi um dos deuses lá do Japão. Um dos melhores players do jogo. O cara era o deus da execução. Ninguém executava mais combo que ele. O cara criava, pintava e bordava. Aí, tipo... O cara vem querer comparar a gente com o Saco Noco, mano. Tá louco. Saco Noco era foda. Não, é. Passei. Não joga. Um e cinco ganhei. Ah! Meu Deus! Eu bati o tempo! Caramba! Tá ruim. Vou pegar umas três medalhas de ouro aqui.